No início dos anos 2000, Faustão e Gugu brigavam acirradamente pela liderança da audiência na TV brasileira. Faustão contava com seu carisma diferenciado, além de todo investimento e cashing de famosos da Globo. Já Gugu tinha sua versatilidade e popularidade, sendo até considerado o sucessor de Silvio Santos. Mas a guerra de audiência entre os dois teve um fim devido a um enorme erro, que marcou o início do declínio da popularidade de Gugu, a falsa entrevista com integrantes do PCC. Então confira comigo o que aconteceu com Gugu depois dessa entrevista falsa. Que atire a primeira pedra quem nunca errou na vida. Eu errei. A guerra de audiência entre Globo e SPT era muito acirrada nos anos 90 e início dos anos 2000. Essa rivalidade era ainda mais intensa nas tardes de domingo, entre o Domingão do Faustão comandado por Fausto Silva e o Domingo Legal apresentado por Gugu Liberato. Os dois apresentadores mantinham seus programas no ar por horas, disputando ponto a ponto na audiência. A Globo geralmente saia na frente, mas Gugu em algumas ocasiões conseguia superar. E causava muita dor de cabeça para Faustão, que em uma tentativa de não perder a audiência, ele criou o quadro Sushi P**tico. É uma mulher que vem totalmente p*** com a comida em cima. Mas Gugu tinha banheira do Gugu, que era um verdadeiro sucesso de audiência. Nesse quadro, homens com sunga disputavam com mulheres de biquínis minúsculo dentro de uma banheira, se agarrando e até mostrando as partes p***s sem querer. Mas em 2001, o Ministério da Justiça deu fim à banheira do Gugu, alegando que o quadro infringia uma lei, que buscava vetar a exibição de partes ítimas em horários em que crianças assistiam à TV. Como o Domingo Legal era transmitido à tarde, o quadro foi proibido. Foi a partir daí que Gugu começou a fazer matérias mais sensacionalistas, apelando para temas jornalísticos polêmicos. Até que em 2003, o programa teve uma grande ideia, entrevistar integrantes do primeiro comando da capital, PCC. O programa é que conseguir entrevista com criminosos não é fácil assim, então tiveram que armar toda a entrevista. No dia 7 de setembro de 2003, feriado da Independência do Brasil, o programa Domingo Legal exibiu uma entrevista gravada, com dois supostos integrantes do PCC, realizada pelo chefe de reportagem do programa, Wagner Maffezoli. Os criminosos se identificaram como Alfa e Beta, fizeram ameaças a três apresentadores, José Luiz Datena, do Brasil Urgente, da Band, Marcelo Rezende, do Repórter Cidadão, da Rede TV, e Oscar Roberto Godói, do Cidade Alerta, na Record. Além disso, ameaçaram o vice-prefeito da cidade de São Paulo, na época, Hélio Bicudo. Os dois também assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, que havia ocorrido uma semana antes. A entrevista com os supostos integrantes do PCC, chocou a audiência no dia, mesmo não conseguindo colocar Gugu em primeiro lugar na audiência. Mas também levantou dúvidas, seriam eles realmente integrantes do PCC? Mas no dia seguinte, Gugu foi duramente criticado pelos apresentadores citados na entrevista. Marcelo Rezende afirmou em seu programa que a entrevista era mentirosa e encenada, junto com o vice-prefeito de São Paulo, Hélio Bicudo. Já Datena se revoltou com o sensacionalismo de Gugu, e até sobrou para Silvio Santos. Enquanto isso, Gugu foi orientado pelo SBT a ficar calado. Preocupado, Silvio Santos se reuniu com diretores, temendo retaliações do governo. O Ministério da Justiça advertiu o SBT, e o Tribunal de Justiça ordenou a saída do domingo legal do ar. Durante duas semanas, a emissora preencheu o horário com reprises do programa do Ratinho, crime latino e troféu à imprensa. Uma semana depois de tudo, o PCC emitiu um comunicado oficial, amplamente divulgado pela imprensa, negando a ameaça aos apresentadores e ao político citado. O caso então virou uma investigação policial, por suspeita de fraude, o que levou Gugu a se pronunciar pela primeira vez depois da falsa entrevista. Em 15 de setembro, no programa da Hebe Camargo, Gugu pediu desculpa, e afirmou que não havia visto a entrevista antes, e que também não sabia de nada, pois confiava no repórter Mafesoli. O meu chefe de reportagem, a quem eu confiei, ele pode ter sido enganado? Pode ser enganado. E se ele for enganado, eu fui enganado por tabela. Peço desculpas. É isso que eu ia perguntar. Que atire a primeira pedra, quem nunca errou na vida. Eu errei. Eu errei. Talvez, devesse ter visto a matéria, mas seria impossível ver a matéria. Não vi a matéria. No dia 17 daquele mês e ano, a polícia concluiu que o vídeo foi falsificado, e identificou os falsos membros do PCC, e o envolvimento da produção do Domingo Legal, que havia contratado duas pessoas pobres para a farsa. Antônio Rodrigues da Silva, que atuou na entrevista como o bandido beta, admitiu à polícia que tudo foi uma farsa. Ele contou que recebeu 150 reais, para participar do programa, e que durante a entrevista, um cartaz atrás do cinegrafista, indicava os pontos principais em que eles deveriam falar. Em 10 de dezembro, o Ministério da Comunicação multou o SBT, e mais de 1 milhão e 700 mil reais. Valor irrisório para a emissora, mas o máximo que podiam aplicar. Dos ameaçados na falsa entrevista, o único que processou o SBT, o Gugu, foi o apresentador Godoy, resultando em uma indenização de 250 mil reais. Os outros não processaram, possivelmente para manter uma boa relação, com a emissora de Silvio Santos. Na época, a Gugu perdeu alguns patrocinadores, e publicidade, deixando de faturar muito dinheiro. Mas o pior, foi que ele perdeu muita audiência. Segundo o Ibope, o programa marcou uma média, de 18 pontos em 2003, caindo para 15 pontos em 2004, 14 em 2005, e 12 em 2006. Assim, dando um fim na disputa, pela audiência contra a Globo. Faustão se isolou em primeiro lugar, e o Domingo Legal só decaiu. E Gugu não era mais visto, como sucessor de Silvio Santos. Ele acabou sendo do comando do programa, e do SBT em 2009, e foi para a Record. Celso Portioli assumiu o programa, que atualmente está em ascensão, conseguindo brigar pela audiência com a Globo, e alcançando o primeiro lugar, em alguns momentos. Mas diz aí nos comentários, você é dessa época? Lembra dessa falsa entrevista, e da repercussão que ela causou? Escreva nos comentários, qual foi a sua reação. E aí